Fica sempre com a gente. Bem, bora voar pro Pará? Vamos lá! Porque Joel Macalypso viralizou nas redes sociais do TikTok com esse sucesso que acaba explanando as coisas do Pará. A gente separou uma seleção de memes que viralizaram nessa trend. Amandinha, o que é uma trend? Uma trend é aquela tendência onde todos querem participar. Muito bem, vamos acompanhar? Vamos voar pro Pará? Olha só. Quem aí rolando a tela do celular já se deparou com o Eu Vou Tomar Um Takaká em vídeos pelas redes sociais? O trecho inicial da música Voando pro Pará, cantada pela paraense Joelma, tem invadido a internet com memes bem-humorados. A pesquisa por Takaká na internet aumentou mais de 160% nos últimos dias, segundo o Google Trends. Entre os estados que mais procuraram estão Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. A música também teve aumento de streams na plataforma de música Spotify. O hit teve mais de 29 mil reproduções em sua última atualização. Vamos ver alguns memes com essa música? Olha só, eu adotei mais um cachorrinho esses dias e a Mara tá treinando ele. Se liga. Senta. Fala. Eu vou tomar um Takaká. A da Mikazela, pode cantar a sua canção agora? É claro, o tempo. Eu vou tomar um Takaká. Você conhece a Joelma? Eu conheço. Ela está aqui do lado. Canta, Joelma. Eu vou tomar um Takaká. Tentar, sentir, ficar de boa. Me sinto bem, o tempo voa. Por que não canta para passar o tempo? Está bem. Eu vou tomar um Takaká. Dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Oh, nossa, me conta a fome, hein? Toma um pedaço. Eu vou tomar um Takaká. Eu vou tomar um Takaká. Pra comemorar essa notícia boa. Me sinto bem, que coisa boa. O peixe agora, ó, ele faz um barulho. Ele faz um barulho? Faz. Eu vou tomar um Takaká. Eu vou tomar um Takaká. Dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Ah, meu Deus do céu, amei de verdade. Olha, do nada ninguém vai cantar aqui não, né? Minha nossa senhora. A favor, né? Muito bom, gente. E o bacana é que o Takaká... Você já provou o Takaká? Nunca. Ainda não. Você já tomou o Takaká? Olha, eu não gosto muito de verdura, né? Mas eu acho que se os paraíso não me baterem, mas eu acho que tem uma folha de jambo, não é? Que colocam dentro, que dá uma... tipo uma dormência. É? E aí tem que... Nossa, é dormente. É, dá uma dormência. Aí coloca um camarão. Aí tem uma goma também, que deixa aquela coisa mais espessa e tal. Quem gosta, aprova. Vou levar vocês para o Pará para tomar. Olha, só em ter camarão já amei, viu? Hã? Só em ter camarão já amei. Já amou as mou. Mas tem de vários jeitos, né? É. O camarão não é bom? Você já tomou? O point não tinha gostado. Não sei o que é points. Tu é exigente. Tu é chato, points. É muito bom. Tu com mãe, então, pupunha. Se fosse o cleitinho, já tinha tomado. Muito bom, muito bom. Bem, fazer o seguinte...